A frase certa é, tudo é na base do esforço. Se depender de nós mesmos, a gente vai conquistar o mundo, pai. Porque é na garra, é no talento. E se não tem talento, é trabalho duro, irmão. Porque nada vence o trabalho duro, entendeu? Nada vence a tua constância, a tua vontade de viver aquele dia ali que é o difícil pra crama. Mas você sabe que Deus tem propósito pra tua vida. Então se depender de nós, vamos passando até o final. E tem quem nos pare, entendeu? Tem quem nos pare. Errou tentar de novo, vai pra cima, não tem jeito. Ainda que demore, vai dar certo. Ainda que seja difícil, ainda que demore, vai ter recompensa. E uma parada que eu faço sem questão de falar, mano, se fosse fácil era pra qualquer um. O difícil não é ser impossível. Se eu ficasse confortável com a situação de uma galera atenta e não consegue, eu ia tacar minha vida na merma até agora. Sem saber o que fazer, sem saber qual ia ser a ideia. Mas não, acreditei, mano. Quando tudo parecia que não ia dar certo, no fundo eu tava, não, mano, vai ter recompensa, vai dar certo.